Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Hoje eu estou em um lugar maravilhoso que não é em Londres, mas sim na Itália. Vim visitar a minha irmã que está ali. Diz oi! Faz uma semana que a gente está aqui e ainda bem pegamos tempo bom. O dia está maravilhoso. Tudo bem que deu umas chuvinhas aqui, mas já voltou o tempo bom. E hoje a gente está em um lugar muito legal que é na Flower. E aqui tem muitas plantas de vários tipos e uma delas é a árvore de oliva, que eu adoro. Até aqui tem uma, olha que linda. E a gente vai conhecer um pouquinho... Ela está dizendo que é a floricultura mais linda que tem. Então eu vou mostrar para vocês aí. Fiquem aí. Vamos lá então. Vamos lá? Vamos. Agora estamos aqui em uma parte assim só de flores. Flores fake. É uma mais linda do que a outra. Você pode montar seu próprio vaso. Tem várias opções que na verdade você fica assim. O que eu faço primeiro? O que eu monto primeiro? Porque tem muita coisa linda. Além das flores naturais, você ainda pode montar seu vasinho assim de flores assim. Olha só. E aqui tem os vasos e tudo mais. Vale a pena você vir aqui se você mora na Itália, né? Mas hoje eu só estou conhecendo e mostrando para vocês. Aqui tem vários modelinhos, tamanhos grandes e pequenos. Cestinhas de pão, cestinhas para o banheiro. Eu adoro essas assim, para colocar o pão. Olha que lindinho. Esses modelinhos assim, bem campestas. Que é o que mais tem aqui, porque as casas aqui são assim, né? Eu quero isso aqui para a minha casa, Sandra. Você também? Eu também quero. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Fizemos já toda a volta no lado de dentro e agora a gente está aqui nessa maravilha. Todo tipo de planta que você imaginar tem nesse lugar. E mesmo que você não vá comprar nada, só o fato de você vir aqui e ficar em contato com essas plantas, com esse verde, já te dá assim algo muito gostoso. Muito lindo mesmo. Tudo bem, os preços não são muito, muito acessíveis. Mas sempre alguma coisinha você vai encontrar aqui. Sempre alguma coisinha. Porque tem coisas para casa, tem assim, muita coisa. Então vamos continuar o nosso tour pela floricultura de Verona. Porque onde a gente está aqui é Bussolengo. Fica bem pertinho dessa cidade de Bussolengo, que dá uns 20 quilômetros, nem isso, de Verona. Da cidade de Verona. Então é bem fácil. Eu estive nesse lugar aqui e eu ainda não tinha o Fabrício. Pensa ter, não tinha ainda ele e ele já tem 12 anos. Então quanto tempo que eu não vim aqui. Muita coisa mudou, está maior e eu amei conhecer. Muitos estão se perguntando por que eu estou no jardim em vez de estar nos monumentos históricos que tem aqui em Verona, que tem muitos. Mas quando eu vivo aqui tanto tempo, conheço quase tudo, prefiro vir aqui no meio da natureza. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje na flower. A gente disse que não é flower, sim? Flower. Flower. É, flower. Mas é sempre flor, então é flower. Eu sempre achei que era flower e não é, mas tudo bem, não tem problema. Portanto que o lugar é maravilhoso. Se você mora aqui na Itália, em Verona, não deixa de visitar esse lugar que você vai amar. E é isso, vamos continuar o nosso tour aqui pelo jardim. E nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Tchau! Tchau! Olha que bacana! Tchau! 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 Tchau!